Peraí, 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 não pula a intro não, rapidinho, mano Só quero deixar um recado que no primeiro link aqui da descrição Vai tá tendo o link do meu som, tá ligado? Se vocês puderem lá, dá uma fortalecida Uma view, uma inscrição, um joinha Vai ser de uma grande ajuda, fortalece aí o rap das mina E é isso, falou Chegamos no momento decisivo Sobrou o fraco do Jaya Tiraram dor do meu trio, nadaram, nadaram e morreram na praia Vou te bater de novo Eu tô tendo um rejavu Daquela ver no espírito santo Que os punk e você junto com o Dudu Para de falar de passado, mano Cê sabe que você tá louco Nadam e morrendo na praia Tô na praia com a água de coco Olha só, mano, cê sabe nada, meu mano Agora eu falo pra você Eu nadamo, nadamo, nadamo Essa é a Cielo, pode ver Tá ligado que eu faço essa rima Esse mano no final vai tomar um pau Cê tá bebendo com água de coco Eu te ganho e curto fé no litoral Sabe como é que é? Pra mim você nunca foi repentista Depois que eu mato o Jaya Eu vou partir lá pra baixada, essa artista Eu já termino esse mano agora, meu mano Cê sabe, ligado? Você não tá no litoral Termina aqui, é dourado Mano, eu acabo contigo, meu mano Agora eu falo, por favor Ele quer falar de praia Jaya lá de Salvador Tô na praia Yo, yo, nossa Que foda E o litoral é em 3, 2, 1 Rima! Cê sentou pra arrancar grito Não tá pronto pra guerra Então deita Que hoje você é pra debaixo da terra Ele é de Salvador Eu sou verdadeiro Você quer ver mais praia Do que no Rio de Janeiro Se inscreva no canal Eu tinha um sininho, tá viado? Tamo junto, é nós Não esqueça de deixar o like Vem, vaso e 3, 2, 1 Digo que eu sou de Salvador Vai tomar rasteira Mostro pra você Isso é capoeira Isso é Salvador Olha na moral Só pra te lembrar Lembra a parada do mortal Que incrível, hein, mano? Caralho Esse moleque é doido Freestyle 3, 2, 1 Rima! Eu não sei por que voltou Da aposentadoria Quem não ganha na rima Pela pra coreografia Vai se fuder Eu já tô cansado de bater em você Coreografia Esse mano é loque Te mato agora Que eu sou hip-hop Eu provo que ele tá de hip-hop Ai, preto Ganhei no Tik Tok Barulho, cadê o barulho? Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Rami, Rami Vem, vem 3, 2, 1 5, 3, 2, 1 3, 2, 1 5, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 19, 20, 20, 20, 21 Plac 3, 2, 1 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?